Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Aqui é um pequeno tutorial para que você possa ativar sua conta na YouShare. Tem que saber que a YouShare é uma filial da DT Socialize. DT Socialize, ela tem 14 empresas dentro dela, ok? Sendo YouShare é uma delas, YouBuyUp é uma delas, que é aquele aplicativo de compra e venda, de troca. DT Coin é uma delas, DT Circle é uma delas, DT Cash é uma delas. E também a rede social que vai ser lançada dia 1º de dezembro de 2021, Ok? YouWay, ok? Vai ser uma filial dela também. O que é interessante é que todas essas filiais, ou quem faz o que o suporte tem só um suporte só, ok? Quem faz o suporte é a empresa-mãe, mãe, ou seja, a holding, ok? A empresa-mãe, que é DT Socialize. Para que você possa fazer qualquer comunicação em qualquer aplicativo, qualquer seja, que seja para moeda, o token, ok? O aplicativo de compra e venda, o banco, você vai ter que, em primeiro lugar, fazer um pequeno cadastro aqui na DT Circle Support. Você vai em DT, você vai assim, ok? DT Circle Support.com, aí você pode ver o site aqui, DT Circle Support.com, aí você vai aparecer nesse site, está escrito aqui, ok? DT Circle, DT Circle Support.com. Então, vai aparecer aqui. Você vai clicar em Sign Up. Sign Up quer dizer fazer um cadastro. Você vai colocar seu nome e seu sobrenome, seu e-mail. Eu aconselho de colocar o mesmo e-mail que você cadastrou, ok? Lá no... ok? Na YouShare, quando você fez o cadastro. Vai colocar uma senha, confirmar a sua senha. Eu aconselho também de colocar a mesma senha aí, porque tem tanta gente que esquecem a senha. Então, uma vez que isso está feito, vai clicar que eu não sou um robô e você vai clicar em Sign Up, ok? Você vai poder confirmar. Uma vez que você confirmar, você vai receber um e-mail, ok? Você vai receber um e-mail e no e-mail, ok? Da DT Circle Support, que vai dizer para você de ativar sua conta. Você vai clicar em Ativar T, clicar no Ativar T e depois, em seguida, você vai fazer Sign Up, ok? Vai fazer um login. Você vai fazer um login ou então, você vai aparecer aqui, vai fazer Sign In, ok? Sign In e você vai fazer seu login. Uma vez que você fizer seu login, hoje, ok? Vamos ativar justamente a... Aproveitar de fazer o do Renato ao mesmo tempo. Aí... Você vai entrar com seu e-mail e a sua senha que você colocou quando você fez um pequeno cadastro na DT Circle Support. Aí, uma vez que você fizer isso, ok? Você vai entrar automaticamente dentro, ok? Do seu back office da... 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 da holding, ok? Da empresa mãe. E aí, você vai clicar, ok? Você quer suporte para qual das empresas? Eu quero agora, para a DT Coin, ok? Para a moeda, a criptomoeda, a DT Circle, ok? A DT Cash, para o aplicativo de compra de benda, ok? Para o banco, eh... para a YouShare. Agora, eu quero suporte para a YouShare. Pronto. Eu clico no YouShare. Uma vez que eu cliquei no YouShare, ok? Você vai ver, ok? Se você quiser depois, ok? Mudar, aqui você coloca, você vai ver, ok? Todas as empresas, ok? Justamente, que DT Circle Support, ok? Está cobrindo para fazer o suporte. Aí, tá? Você pode aqui clicar novamente. Aqui já está bem clicado, ok? Na YouShare. Aqui, você vai ver as línguas, por enquanto, em inglês, francês, italiano, chinês e indiano. Aqui tem. Eu aconselho deixar em inglês, mas você coloca tudo em português. Para lá que logo que eles possam se dar conta, que o Brasil chegou e agora vão ter que se virar para logo colocar tudo para nós em português, está certo? Aqui, o assunto é compra da minha YouCard. Pronto. Isso que é o assunto. Ok, bom dia. Aqui, os dados para a compra da minha YouCard. Pronto. Ok. O que você vai colocar? Coloca para mim o que lá, o que, qual o seu número ID, o que botar para mim, o que sou ID, o que lá, botar tudo para mim. ID, número de encomenda. Bom, aqui os dados para a compra da minha YouCard. Ok. Bom dia. O que a gente já falou para eles. Aqui, vou colocar o ID, que é o número de identificação que você tem na YouCard. Ok. Que é um número, o mesmo que você coloca para poder fazer justamente o que, ah, o... O mesmo que você coloca para fazer o que lá, o seu login. Pronto. Pronto. Agora, ok, vamos colocar a já ter o ID dele. Vamos colocar agora o número... O número da encomenda. O número da encomenda. Ok? Trudeiro e Ad. e agora vamos colocar o número da transação o número da transação foi o número que eu enviei para vocês que justamente a liderança mandou para nós que eu acredito que deve ser esse número aí que mandou para mim agora o número da transação é isso mesmo isso é o número da transação colocar o personal ID é o número da transação não, é que não transferir não, é que não transferir aí o número da transação ok bom dia aqui os dados para a compra da minha U-Card ok da minha U-Card de 300 ok pronto uma vez que está feito isso ok aí eu não sou robô ok e enviar ok agora está dizendo que aguarda uma resposta do suporte pronto já foi enviado então é só isso você tem que fazer para poder pedir a ativação da sua conta entendeu aí não é mais nada melhor do que isso aqui o número ID é o número que você coloca para você fazer seu login na U-Share aqui o número da encomenda quando você foi fazer o pedido da sua U-Card tem um número justamente de encomenda que aparece aparece na sua tela e também que você recebe por e-mail aqui este número e aqui o número de transação é quando uma pessoa vai pagar pessoalmente ela recebe este número ok é o número de transação a pessoa que fez a pessoa que fez o que é justamente o que é um um pagamento o que é por 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 qualquer meio de pagamento ela vai ter o número de transação e esse número de transação vai ter que colocar aqui para que a empresa possa localizar o pagamento que foi realizado e a partir daí é só esperar ok a ativação não é não é não é feito de imediato geralmente pode levar 48 horas ou um pouco mais mas a boa notícia tudo é retroativo ou seja uma pessoa da sua equipe que vai ser ativa antes de você não é grave não a empresa pagando uma vez por mês ok isso faz que tudo é retroativo ok quando a empresa pagar ela vai fazer um cálculo de todas as pessoas que entrou na sua equipe e como fosse você tivesse ativo antes de todo mundo e aí o que vai tomar em consideração vai ser na véspera do dia do pagamento aí a partir daí mas é bom que lá logo que colocar suas ativas e colocar suas pessoas o que na hora tá ok para todo mundo avançar a cabeça tranquila e fria ok sucesso para todos até logo para o próximo vídeo ok e aí Amém.